Vamos fazer um ensaio? Vai ter aquela parte que você vai levantar sua mão e vai declarar que Satanás vai ser queimado em nome de Jesus, amém? Vamos cantar então? Quando Jesus chega, Satanás se abarra Pega uma língua e vai Pro inferno que é seu lugar Ele não resiste quando vê a sua luz E a igreja em voz alta grita Queima ele, Jesus! Então quando eu chegar nessa parte, levanta a mão e declara com fé, quem tem fé aqui? É pra quem tem fé, viu? Vamos lá então? E a igreja em voz alta grita Queima ele, Jesus! É O Robson nem vai querer cantar, você não tá queimando muito, né? Não tá dando muito Dá uma cutucadinha aí, cadê o fogo, irmão? Pergunta pra ele Queima tudo em nome de Jesus aqui Você vai chegar em casa, a festa vai começar Satanás pegou a mala dele e foi embora, irmão Amém? Vamos lá então? E a igreja em voz alta grita Queima ele, Jesus! Ê, salta cinco Levanta a sua mão, quem crê que este lugar vai estremecer Do poder de Deus, da glória de Deus Jesus chegou Chegou milagre, meu irmão Chegou cura pra tua vida, que hoje Creia! Hoje este lugar vai estremecer Quem crê glorifica Jesus De tanta glória e poder Porque o rei dos reis aqui chegou Pra que, meu irmão? Pra fazer você, meu irmão, vencedor Aleluia! Pra fazer você, meu irmão, vencedor Quando eu entrei nesta igreja eu pude sentir Uma alegria imensa dentro de mim Antes que alguém me dissesse, eu percebi É meu Jesus amado que está aqui Mas quando eu entrei nesta igreja eu pude sentir Uma alegria imensa dentro de mim Antes que alguém me dissesse, eu percebi É meu Jesus amado que está aqui E agora, quando Jesus chega, Satanás se afavora Pega o mal e vai embora, o inferno cresceu Em nome de Jesus, ele não resiste Quando vê a sua luz E a igreja implanta grita Queima ele, Jesus Aleluia! Jesus chegou, meu irmão, meu irmão No imposto do milagre E ele veio Ele veio pra curar você, meu irmão Hoje E tirar todas as pernas do seu coração Uma equipe Uma equipe de anjos aqui chegou Vieram acompanhando Vieram acompanhando O maior doutor Jesus, de novo Mas ele veio pra curar você, meu irmão Hoje E tirar todas as pernas do seu coração Uma equipe Uma equipe de anjos aqui chegou Aleluia! Vieram acompanhando O maior doutor está aqui Quando Jesus chega, Satanás se afavora Pega o mal e vai embora Pro inferno cresceu Em nome de Jesus, ele não resiste Quando vê a sua luz E a igreja implanta grita Queima ele, Jesus Tem fogo aí? Cadê os barbarelos de fogo, meu irmão? Ah, glória! Vitória é sua! Quando eu entrei comigo Quando eu entrei nesta igreja Eu pude sentir uma alegria imensa Uma alegria imensa dentro de mim Oh, meu Jesus! Antes que alguém me dissesse Eu percebi Hey, hey! É meu Jesus a paz Que eu soube E ele veio Ele veio pra curar você, meu irmão Hoje E tirar toda a tristeza do seu coração Uma equipe Uma equipe de anjos aqui chegou Vem acompanhando 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 Quando Jesus chega Satanás se afavora Pega o mal e vai embora Pro inferno cresceu Em nome de Jesus Ele não resiste Quando vê a sua luz E a igreja implanta grita Queima ele, Jesus De novo por fé, meu irmão Quando Jesus chega Satanás se afavora Pega o mal e vai embora Pro inferno cresceu Ele não resiste Quando vê a sua luz E a igreja implanta grita Queima ele Ele não resiste Ele não resiste Quando vê a sua luz E a igreja implanta grita Queima ele Jesus E a igreja implanta grita Queima ele, Jesus Amém 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 Amém